Que tipo de brinquedo eu devo dar para o meu cachorro? Que tipo de brinquedo que o cachorro gosta de verdade? Pare de gastar dinheiro com brinquedos que ele destrói em 5, 10 minutos. Nós ensinaremos para vocês hoje, pessoal, três tipos de brinquedos com material reciclável e mais três brinquedos diferentes que vai auxiliar o seu cão no dia a dia a gastar energia e trabalhar os instintos dele. É o exercício ou atividade mental que nós já falamos em outros vídeos, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Nós estaremos hoje ensinando vocês como montar um brinquedo interativo para o seu cão para ele gastar bastante energia nesse período de quarentena, principalmente no momento em que ele vai se alimentar, ok? Então, esse daqui nós utilizamos literalmente, eu fiz questão de usar produto bem feio, bem bruto, que é para que você realmente entenda que pode ser construído com materiais que você tem aí dentro da sua casa, talvez, se você mora em casa, nem em apartamento mais difícil, mas a gente vai dar ainda outras opções para vocês, ok? Qual que é a função desse brinquedo aqui, pessoal? A função dele é o seguinte, a ração está aqui no fundo, como vocês podem ver, não temos furos nenhum na garrafa, nós fizemos o furo aqui nesse ponto da garrafa, não pode ser no centro, tem que ser sempre mais para cima, perto aqui desse risco onde vai o rótulo, fizemos dois furos, vamos ensinar vocês como furarem, e a função desse brinquedo aqui, e atravessamos o eixo, né? E a função desse brinquedo é o seu cachorro ter que colocar a pata, ou a boca, ou o focinho, virar para que a ração possa cair, ok? Então a gente vai mostrar para vocês aqui como nós construímos, vamos mostrar aí também os materiais que nós utilizamos, as ferramentas que nós utilizamos. Então, pessoal, nós precisaremos de uma garrafa PET, garrafa de refrigerante, entenda, garrafa PET, PET Shop, eu costumo dizer que garrafa PET foi feita para cachorro. Nós temos aqui uma garrafa um pouco mais mole, mas existem algumas opções aí em padarias, mercados menores, de umas garrafas retornáveis, sem citar o nome do refrigerante, mas é uma garrafa retornável, com uma estrutura bem mais dura, que você pode estar utilizando. Então você vai fazer os furos, conforme eu havia dito, bem alinhado um com o outro, para que a gente possa aqui, no caso eu utilizei, uma barra de ferro normal, que nós tínhamos aqui jogada no quintal, eu utilizei ela. Mas você pode comprar, o que vende nas casas de ferramentas, ou de materiais de construção, um ferro, na verdade é uma barra roscada. O que é isso? É um parafuso sem cabeça, sem ponta, nem final. Ele é uma barra roscada, é um parafuso que você pode colocar as porcas, as ruelas aqui, isso vai ficar bem mais elaborado um pouquinho. Mas a ideia aqui realmente é nós fazermos um brinquedo, de uma forma bem sustentável, e bem barata praticamente, sem custo nenhum. Ok? Então nós precisamos aí, de uma garrafa, o furo centralizado, de um lado para o outro, um ferro, aonde a gente consiga aqui fazer ele atravessar. Esse ferro, futuramente, você pode dobrá-lo em um dos lados, para que você consiga tirar e pôr a garrafa. Utilizei aqui, dois pedaços de caibro, que eu tinha jogado aqui no quintal. Olha só, dois pedaços de caibro, fiz os furos na linha, um do outro, para que a gente possa atravessar aqui então a nossa barra. Certo? E utilizei um pedaço de compensado. Aqui uma dica pessoal, você pode utilizar uma madeira mais pesada na base, para que o seu cachorro não consiga tombar esse brinquedo, certo? Ou você pode fazer um sistema também, de fixá-lo em algum lugar no chão. Já teve clientes meus, que fizeram fixados no portão. Então a garrafa ficou aqui. Certo? Então, é aqui o material. Dois pedaços de caibro, você pode usar tábua, resto de tábua de guarda-roupa, que muitas vezes as pessoas jogam fora, desmontam. Qualquer tipo de madeira. O importante é que você consiga fazer essa trave, vamos dizer assim, de ponta cabeça. Então aí você vai colocar, aqui no caso eu fixei somente com dois pregos, mas você pode utilizar furo e parafuso. E aqui então nós atravessamos a barra, atravessamos no centro da garrafa, onde nós fizemos o furo, e aí então nós temos o brinquedo pronto. A ração, você vai colocar ela pela boca da garrafa, e aí então, o seu cachorro ele vai vir, ele vai sentir o cheiro, e ele vai tentar pensar em algo, de que maneira que eu posso tirar essa comida dali de dentro. Então ele vai bater, ele vai bater, até que ele vai tentar pegar, de alguma forma ele vai conseguir virar isso daqui. E conforme ele vira, a ração cai. Se você percebeu que está caindo muita ração, e o seu cachorro já sacou a ideia, de uma maneira muito rápida, você pode fazer o que? Você pode amassar um pouco a boca, ou também colocar a tampa da garrafa, e fazer um furo nela. Um pouquinho maior, aliás, menor do que a boca, e maior do que a ração, de forma que a ração passe por esse furo, ou você pode dar uma amassada na ponta, de maneira que a ração já não caia mais com tanta facilidade. A ideia desse brinquedo, é que o seu cão, leve pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos, para acabar de comer. E aí então, ele vai estar trabalhando o que a gente já falou nos outros vídeos, que é a atividade mental. Ok pessoal? Então esse é o primeiro brinquedo, que nós queríamos apresentar para vocês. Vamos lá pessoal. O segundo brinquedo, esse é bem mais simples e mais prático, então nós vamos utilizar novamente uma garrafa PET, e conforme eu havia dito, o que nós usamos aqui para furar as garrafas? Nós compramos aqui, nós temos um ferro de solda estanho, ferro de solda estanho, esse é um ferrinho de eletrônica, usado em eletrônica, para fazer soldas de placas, coisa e tal. Então muito cuidado, crianças não façam, deixe um adulto fazer, porque ele queima muito sua mão, se você tocar nele. Então ele está extremamente quente aqui. O que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que saber, é o tamanho da sua ração. Certo? No caso aqui, a nossa é essa daqui. Então você vai fazer aqui um furo, vou aproveitar esse que já está aqui. Nós temos aqui um furo, onde a ração passa com bastante facilidade. Então, eu vou fazer aqui. Ignore pessoal, esses dois furos, porque eram os furos do outro brinquedo. Mas como que eu faço normalmente? Eu faço o primeiro furo, viro, faço o segundo furo, olha só que facilidade furar a garrafa, com esse ferrinho. O segundo furo está feito, viro, faço o terceiro furo. se você reparar, eu fiz aqui os furos em rosca. Um, dois, três. No caso, esse já tinha. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? É que o seu cachorro, quando você colocar a comida aqui, você vai colocar a tampa, ok? Coloque a tampa, o seu cachorro, então, deixa eu alimentar aqui, o nosso comedor, ele vai ficar cheirando a garrafa, até que ela caia. Vai ser muito fácil para os cães, que já estão acostumados, a tirar a comida. Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a cheirar, e vai começar a virar isso daqui, para lá e para cá. E aí, conforme eles vão rodando, a ração vai caindo, e eles vão comendo. Isso aqui é ótimo também, pessoal, para cães, que comem muito rápido, e muitas vezes, além de comerem rápido, eles vomitam após comerem. E aí, eles vão e comem o vônito. Então, o que você faz? Você prepara um brinquedo desse, para tudo, você facilita para o cachorro aprender, e depois você dificulta para ir aperfeiçoando. Então, você faz a princípio, três, quatro furos, e aí, ou mais, conforme você percebeu, que o seu cachorro está ficando rápido, para tirar a ração, você vai diminuindo, a quantidade de furos, ok? Uma outra dica que eu dou também, às vezes, os cães, eles têm um pouco de medo da garrafa. Então, o que você faz? Você pega a ração, e vai colocando aqui de baixo. Conforme o cachorro, ele chega, e ele cheira, e para pegar essa ração, ele vai tocando na garrafa, isso vai dessensibilizando ele, tirando o medo dele, de mexer na garrafa, e ele vai começando a perceber, que quando ele empurra essa garrafa, a ração cai. Então, automaticamente, isso vai reforçando, o petisco, a ração, que ele encontra, vai reforçando, o comportamento, de empurrar a garrafa. Até que vai ter um momento, como você vai ver no vídeo aí, um cachorro muito maior, e um galão maior, que nós utilizamos, ele vai ficar super craque, em tirar, a ração do lado de dentro. Ok? Essa é a segunda dica. Bom pessoal, a terceira dica, é, nós utilizaremos aqui, uma garrafa um pouco maior, ou um galão, vamos utilizar, dois pedaços de corda, no caso aqui, eu utilizei uma guia velha, que eu tinha, usei um pedaço, na verdade, os dois, é só para você, ter aí como base, mas a gente vai utilizar, um na parte de baixo, e o outro vai ser, para pendurar essa garrafa. E o que a gente vai fazer aqui pessoal? Esse nós vamos fazer juntos, ok? Então a primeira coisa, que a gente vai fazer, é um furo, no centro da garrafa, na parte de baixo dela. Então olha só, aqui eu estou utilizando, ferro de sol de estanho, porém, você pode aí na sua casa, utilizar uma chave de fenda, famosa, esquentada no fogão, ou se você puder, comprar um ferrinho desse daqui, vai facilitar muito a sua vida, na hora de você construir esses brinquedos, custa em médio de 25, 30 reais, ok? Aí então, após fazer o furo no centro, nós fazemos os furos, alguns em volta da garrafa, para que a ração possa cair, eu posso fazer um embaixo também, é esse onde vai ser a facilidade, para o cachorro aprender, e a gente faz outros furos, em volta dela, não precisa fazer muito, a gente faz mais um embaixo, aqui, então, um outro furo, que nós iremos fazer, esse será, na, ponta, da garrafa, da garrafa, ok? Olha só, então pessoal, após nós termos, feito, os furos, dos lados, embaixo, esse furo central, e esse furo central, o que nós faremos aqui então? vamos tirar a tampa, eu vou passar aqui então, esse furo, esse, essa corda aqui, com um nó, certo? Ela vai formar como se fosse, um rabicho, aqui, aqui na boca, na tampa, na boca da, na tampa da garrafa, nós faríamos a mesma coisa, porém com uma corda grande, ok? Que essa corda aqui, você vai usar para quê? para posteriormente, pendurá-la, em algum lugar, eu já tive clientes, que compraram, aquelas barras, de, fazerem musculação, que são fixadas, nos batentes das portas, não é uma barra cara, você pode colocar, uma barra daquela, porque ela aguenta muito peso, muito peso mesmo, e aí então, você vai colocar, é, essa garrafa, fixada, nessa barra, certo? E aí, você vai fazer o quê? Você vai pôr a ração, lá dentro, novamente, e aí então, você, pendura essa garrafa, em algum lugar, se você mora em casa, e tem algum lugar, onde você possa fixá-la, prendê-la, você coloca lá, e aí então, o seu cachorro, ele vai sentir o cheiro, ele vai bater a pata, ou ele vai pegar nessa corda, e vai tentar puxar, ele vai ficar atrapalhando isso, e conforme ele chacoalha, vai caindo a comida dele, já teve também casos, né, que nós fizemos o quê? Utilizamos, ao invés da corda, utilizamos aqueles elásticos, usados para amarrar na garupa, da traseira da moto ali, é um elástico, com um gancho nas pontas, não temos aqui, para mostrar para vocês, estamos em quarentena, estamos evitando a saída, então, o cachorro, ele conforme ele ia puxando, isso ia esticando, e ele ia brigando com a garrafa, quando ele soltava, a garrafa chacoalhava, e ia caindo ração, ok? Tem cães, pessoal, que tem medo, um pouco da garrafa, e aí então, o que nós fazemos, nesse momento? Fazemos o uso, de um estilete, você pode fazer, um leve corte, cuidado com a mão, criançada, peça para os pais fazerem, se caso tiver, alguma criança aí assistindo, você faz um leve corte, na garrafa, só um cortinho, olha só, da largura da lâmina, eu vou utilizar aqui, um barque, que nós recebemos aqui, do pessoal da Kong, maçã, cenoura e linhaça, um produto top, super natural, e super saudável, para o seu cão, ok? Então nós vamos utilizar aqui, um barque, o que você vai fazer? Você vai espetá-lo aqui, nesse furo, nesse rasgo, que nós fizemos, vamos lá, vou abrir um pouco mais, para facilitar, então aí você espeta ele aqui, certo? Então o que vai acontecer? O seu cachorro, ele vai sentir o cheiro, e ele vai começar a tentar pegar, esse petisco, só que conforme ele vai batendo a boca aqui, a garrafa vai começar a fugir dele, e aí conforme a garrafa vai fugindo, a ração vai caindo, e conforme a ração vai caindo, isso vai estimulando ele, a brigar com a garrafa, a princípio, você deixa essa garrafa, na altura, da cabeça do seu cão, de uma maneira, que ele não precise pular, futuramente, você começa a suspender a garrafa, a ponto dele, já não mais alcançar, dele ter que pegar, ou na corda, ou ele ter que pular, e bater com as patas, na garrafa, ok, segue aí então, mais uma ideia de brinquedo, para você construir na sua casa, bom pessoal, mostramos para vocês, então, três brinquedos caseiros, e que você pode construir na sua casa, mas também vai da criatividade, você pode inventar outras maneiras, a partir dessas que nós mostramos, e agora, a gente queria apresentar para vocês também, os brinquedos, os clássicos, da linha Kong, para quem não conhece, para mim, há 15 anos, de adestramento, é o melhor brinquedo, que já inventaram para cachorro, Kong, e as suas soluções, por que pessoal? Porque, esses brinquedos, é o que eu costumo dizer, brinquedo para cachorro, tem que ter cheiro e sabor, como eu já falei em outros vídeos, porém, o brinquedo tem que ser resistente, e a Kong, disponibiliza, alguns brinquedos, você pode ver que ele tem, eles possuem cores diferentes, por que? Porque são para cães diferentes, nós temos aqui então, o preto, que é o Kong Extreme, ele é mais resistente, do que o normal, temos aqui, o vermelho, que é o clássico, e temos aqui, o rosa, que é o Pup, tem também o roxo, que é o Senior, que ninguém se lembra, dos mais velhinhos, mas eles tem, os dentes mais moles, a gengiva mais frágil, então, temos também o Senior, para que serve esse brinquedo pessoal? A própria Kong, ela já sugere aqui, se você for olhar aqui, ela já dá algumas sugestões, de como você preparar, uma alimentação bacana, vou posicionar aqui, para você enxergar bem, uma alimentação bacana, para você conseguir rechear o seu Kong, no caso aqui, nós temos arroz, ervilha, frango em cubos, iogurte, e cenoura cozida, então, você vai fazer o que? Você vai pegar todos esses ingredientes, você vai misturar, todos esses ingredientes, você vai fazer uma pasta, com esses ingredientes, e aí então, você vai compactá-la, dentro do brinquedo, você vai, então vamos dizer aqui, que essa daqui, é a porção de ração do seu Kong, a porção de refeição diária, você, costumo dizer, soca-la lá dentro, compacta bem, aperta bem, e congela, esse é o grande segredo, o brinquedo, a alimentação, tem que ser congelada, você pode colocar, num plástico filme, coloque no seu congelador, e congele, a refeição que está lá, o seu cão, ele vai ficar por horas, mordendo, e saindo, e tentando tirar, normalmente, eles tentam lamber por aqui, ou eles ficam, mordendo, e vai saindo aos poucos, é muito bom para filhotes isso, por quê? Porque o fato da alimentação estar congelada, anestesia a gengiva, aonde ameniza a coceira dos dentes, por causa das trocas de dentes dos cães, ok? Então, nós temos aqui, três brinquedos, de tamanhos diferentes, cães grandes, goldens, labradores, e aqui para os filhotes, e tem também, a linha Sênior da Kong, então você precisa trabalhar, você pode trabalhar com fruta também, você pode pegar, por exemplo, uma banana, amassa ela, mistura com a ração, soca ela dentro, deixa bem compactado, congele, entrega para o seu cão, você pode trabalhar também, com a própria ração do seu cachorro, você pega a ração do seu cachorro, você pode também picar aqui, como eu mostrei anteriormente, alguns barques, no meio, você pega essa ração, você pode ou triturá-la em um mixer, ou num liquidificador, ou num multiprocessador, ou você pode amolecê-la, mesmo num copo de água, você coloca essa ração, num copo de água morna, ou um copo de água, em temperatura ambiente, deixa essa ração amolecer e estufar, quando ela amolecer, você vai fazer, eu costumo dizer, uma maçaroca, uma pasta, você vai compactar lá dentro, vai congelar, e vai entregar para o seu cachorro, na hora, principalmente nos horários, em que você sai de casa, se for o caso, como ninguém está saindo agora, o seu cachorro, ele vai levar para comer, uma alimentação ali, alguns minutos, ou talvez algumas horas, o importante, é que você facilite, para ele aprender, se você percebeu, que ele está meio incomodado, com a ração congelada, o que você faz, você põe sem congelar, só que ele vai tirar muito rápido, então você vai gelando ela, aos poucos, até chegar ao nível, o ponto de congelamento, e você entregar para o seu cachorro, e ele ficar, horas em cima desse produto, uma outra opção, uma outra opção também pessoal, é o Benebone, da Kong também, e olha que bacana, eu vou abrir aqui, para vocês verem, a ideia desse brinquedo aqui, qual que é? É facilitar, também, ajudar aliás, a mastigação do seu cão, ou seja, esse brinquedo, ele é, de plástico maciço, porém, comestível, e detalhe, olha o sabor, que ele tem aqui, amendoim, ele tem amendoim, na essência dele, então, ele é um plástico, forjado, ou, criado, com amendoim, o cachorro, ele pode, e deve, ficar mastigando, além de ter sabor, o cachorro, ele perde muito tempo, isso ajuda na dentição, na coceira, ajuda na limpeza dos dentes, e isso também, vai, interter o seu cachorro, por muito tempo, vale ressaltar, pessoal, que, os cães, quando estão mastigando, as coisas, o nível de estresse, ansiedade, excitação deles, cai em até 90%, quando os cães, estão mastigando algo, esse osso, no caso, ou, o benebone, e, ele, vai auxiliar muito, nesse período de quarentena, é importante, que você também, adquira, você vai achar, por aí, nas pet shops, na sua região, e nós também, estaremos disponibilizando, alguns, para os nossos clientes, mais de perto, aqui, para retirar em mãos, conosco, por enquanto, ok? Então, esse é o benebone, é um osso, extremamente duro, resistente, comestível, não faz mal, para o seu cachorro, ele pode comer, ele vai roer, isso aqui, ele deve roer, e você vai ter sossego, ok? Mais uma opção. Por último, eu queria mostrar, para vocês também, o osso, ou fêmur recheado, esse é um fêmur, de boi, mesmo, espessura super grossa, é um fêmur de boi, que é industrializado, e ele já vem, com essa, alimentação aqui, de fábrica, você encontra, aí, de algumas marcas, no mercado, né, pet, é um osso, excelente também, tá? Eu indico muito, esse osso. Então, é um fêmur, tratado, limpo, com um recheio industrializado. Se você, não quiser, entregar, com esse recheio industrializado, você pode limpar, esse recheio, porque ele é mole, tá vendo? Ele sai fácil, você então, limpa, com o auxílio de uma colher, ou de uma faquinha, esse recheio, e você pode construir, na verdade, você pode fazer, o seu recheio natural, da maneira que você achar melhor, com banana, com frutas, né, de uma maneira geral, ou com alimentação do cão, a própria ração misturada, é, ou com carne, com arroz, agora, tá em alta, né, a refeição natural, para os cães, então, você pode fazer, essa refeição, compacta ela aqui dentro, congela, e entrega para o seu cachorro, isso, ele vai fazer com que ele fique horas roendo esses ossos, ok? E olha só que bacana, pessoal, você pode até se escandalizar, esse osso aqui, que é o mesmo, desse daqui, eu dei para os meus cães, já tem mais de um ano, e olha o estado, que esse osso está, está sujo, porque estava na grama, eles já limparam o recheio, e volta e meia, eles pegam, para ficarem roendo esses ossos, eu não me importo, olha só, ele desgasta, mas ele não lasca, tá vendo? Olha só, desgastou, mas ele não lasca, um ano, para mais, se não tiver dois, que está aqui, no nosso espaço, os meus cães, os cães que passam por aqui, vira e mexe, eles pegam, e ficam mordendo, roendo esse osso, além de limpar a dentição, alivia o estresse do cachorro, e para eles, é bom, é saudável, ok? Segue mais uma opção aí. Gostaram da dica pessoal? Que bom! Faça! Se você tiver alguma dificuldade, para fazer, para montar, deixe nos comentários, que eu vou responder para vocês. Muito obrigado a todos, mais uma vez, que você tenha uma ótima semana, e que essas dicas, ajudem o seu cachorro, a gastar um pouco de energia, e dar um pouquinho de sossego, aí na sua casa, nesse período de quarentena, em que eles estão, muito entediados, ok? Não se esqueça, de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo, e também ative as notificações, para que você vá recebendo, todos os dias, um conteúdo novo, que nós estamos postando, ok? Pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço!